E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Ademizone. Aqui quem fala é o Thiago e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a calculadora HP-12C. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e vamos nessa. Bem, aqui de cara nós temos do lado esquerdo a HP-12C, aqui com todas as suas teclas de funções, seus numerais, etc. E no lado direito nós temos a calculadora um pouco mais simples, né, aí do de A de G, e que é bastante utilizada nos comércios, em supermercados, esse tipo de coisa. Primeiramente, a HP não é uma calculadora convencional, digamos assim. Ela é uma calculadora destinada ao público que estuda matemática financeira. E tem uma notação um pouco diferente da normal, né, chamada Notação Polonesa Reversa, ou RPN do inglês. Mas pra que serve essa notação toda diferente? Bem, essa notação vai proporcionar que não seja necessário o uso de parênteses e também da tecla de igual. Enquanto na notação convencional a gente vai fazer o cálculo de uma forma, nessa HP-12C nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente, que eu vou mostrar mais na frente no exemplo. Bem, antes de iniciar a usar a HP-12C, é indispensável que nós limpemos a memória dela. Por quê? Porque lá dentro da memória pode ter algum número ou alguma fórmula que você estivesse utilizando antes de ligar, que com certeza vai atrapalhar nos seus cálculos. E vai bagunçar tudo, você não vai entender nada, vai errar o cálculo, vai reprovar, vai ter que ficar mais seis meses lá cursando a cadeira de novo. Então, pra evitar isso a gente aperta primeiro a tecla F, aquela laranjinha ali, e depois a tecla CLX, que tá um pouco acima e na direita. Isso vai limpar a memória da sua HP-12C. E agora um pequeno exemplo de como fazer operações básicas na HP-12C. Como eu disse, é um pouco diferente da convencional. Enquanto na convencional, pra somar o número 100 ao número 100, que totaliza ali 200. Como que a gente faz, né? Primeiro aperta o 100, depois aperta a tecla de somar, depois o 100 de novo e dá aquele clássico igual. Aqui na HP-12C, nós não temos nem parênteses, nem aquela tecla de igual, né? Então, como é que a gente faz pra somar esses números? Primeiro aí a gente liga, né, a nossa calculadora, limpa a memória, como já expliquei. E aí digita o seu número lá, o primeiro número. Aqui no caso é 100, você vai lá e digita o 100 e aperta a tecla Enter. Depois você vai e digita de novo o seu próximo número, no caso aqui 100 também. E daí, aperta ao invés de igual, né? Você vai apertar a tecla somar, subtrair, multiplicar, dividir, etc. De acordo com o que você quer fazer. No caso aqui nós queremos somar, então aperta a tecla de somar e a calculadora vai retornar lá o valor de 200. Isso se aplica a qualquer uma dessas operações básicas aí que você for fazer na HP-12C. Bem, você deve ter notado ali que a HP tem algumas teclas ali um pouco diferentes e tal, várias teclas, várias funções. Isso porque, como eu já disse, ela é uma calculadora destinada ao público de matemática financeira. Ao público que trabalha com cálculos e fórmulas um pouco complexas. E a HP vem justamente pra isso, pra solucionar esse problema ali. Onde ela já tem as fórmulas todas internas e você vai apenas digitar os valores e apertar na função que você quer. As principais funções que nós temos e que você vai conhecer quando estiver estudando um pouco mais sobre a HP-12C e como utilizá-las. São as teclas N, I, PMT, PV, FV e CHS. A tecla N vai te retornar o número de períodos, a tecla I vai te retornar a taxa de juros, a PMT vai te retornar o valor das prestações, a tecla PV vai te retornar o valor presente, a FV vai te retornar o valor futuro. E por fim, a CHS vai mudar o sinal ali do seu número, do seu resultado e etc. E é isso pessoal, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like e comenta aí a sua dúvida sobre a HP-12C nos comentários. Que talvez a gente responda essas dúvidas em um próximo vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.